Se eu não conseguir tocar essa música, acerta até o final, tá? Se eu não conseguir, vocês vão perdão, né? É porque eu não toco nunca essa música. Na verdade, essa música... É. Essa música chama-se Vamos Andar Pela Cidade. É uma música que eu fiz e que eu gravei pro disco Deus Que Devasta, mas também Cura. Só que aí, quando eu tava mixando o disco, eu chamei o Guisada, eu fiz um arranjo com vários trompetes, não sei o que, bateria e tal. E aí, na hora da mixagem, se eu ouvir no finalzinho do disco assim, eu achei que tava batendo, assim, essa música com o resto do disco. E tem a melodia ali junto dos arranjos, que tava mais bonito quando o arranjo era sem voz. E aí foi assim que acabou ficando no disco. Ficou uma música instrumental. Mas ela tem letra. E aí eu vou aproveitar, como é um show solo assim, vale a pena fazer. Mas eu não toco ela sempre. Então, se eu errar, eu paro e desisto. Quando os urubus voam baixo, é sinal que o próximo passo vem do desejo De querer demorar, escraviza o movimento, faz do louco o seu rebento. Quem? Que o seu cabelo é longo, mas não é liso. Que o seu sorriso é raro e vem com tudo. Tem um olhar que prende e tem um jeito Menina com traços de preto Me dá sua mão Vamos andar pela cidade Traz a mão sempre um torpedo Disparado como efeito De folha seca Pra guardar na gaveta Sua agenda é super lotada Dispensa drogas, não fuma nada Estende Estende A minha madrugada Gatas como essa Já vi muitas por aí Mas com ela é diferente E eu quero repetir Que o seu cabelo é longo, mas não é liso Que o seu sorriso é raro, mas vem com tudo Tem um olhar que prende e tem um jeito Menina com traços de preto Me dá sua mão Vou mandar pela cidade E aí E aí E aí Amém.